Olá meus amigos, tudo bem? Vamos hoje então, sábado, dia 8 do 7, vamos finalizar o nosso desenvolvimento do rádio digital, rádio relógio digital, ok? Esse vídeo era para ter sido feito semana passada, mas quando eu fui pegar as peças impressas na 3D, eu descobri que houve um erro de impressão, eu coloquei muitas peças para imprimir e uma delas ficou fora da área de impressão e eu não tinha visto, então vocês me perdoem, mas agora nós vamos finalizar, tá certo? Vamos começar aqui pelo computador, que eu fiquei devendo uma explicação aí de você para vocês, sobre a disposição dos arquivos 3D, Então quando vocês baixarem lá os arquivos desse último vídeo, né? Todas essas pastas estarão disponíveis para vocês, ok? E aqui dentro dessa pasta 3D Case, você tem os arquivos .step de todas as peças que estão aqui disponíveis para fazer, necessárias para fazer a montagem, Essas .step vocês podem reabrir em qualquer editor 3D, e caso vocês queiram fazer alguma alteração, estão aí disponíveis para vocês, ok? E aqui vocês tem os arquivos já prontos para impressão 3D, que são os .stl Por exemplo, eu vou abrir aqui o frente, frente .stl, né? Então ele vai abrir esse aplicativo que eu uso, que é o da Creality, né? Que são os das minhas impressoras, eu tenho uma CR6E e uma CR10Smart no meu trabalho, Então eu uso o próprio aplicativo da Creality para fazer as impressoras, mas um outro aplicativo muito conhecido é o Cura, É a mesma coisa, né? Praticamente é a mesma coisa, tem pessoas, tem gente que usa o Cura, tem gente que usa esse da Creality, Então, é a opção para cada um fazer a impressão com o driver da sua impressora e com o software que ela quiser. Esse software é meio enjoadinho, ele demora um pouco para abrir, olha que o meu computador é um computador super rápido, mas ele é enjoado mesmo, tá? Então, é, isso aqui é como se fosse a mesa de impressão, né? Da impressora, está configurada aqui para criar esse CR6SE, Então vocês aí podem ajustar o posicionamento da peça, né? Podem girar para colocar mais peças na impressão ao mesmo tempo, certo? Posiciona direitinho, né? Onde vocês querem, coloque outras peças aqui, por exemplo, é só você abrir outra peça, por exemplo, É, vou imprimir aqui a parte de baixo, certo? Ela já aparece aqui embaixo, olha, Aí você dá o Layer Flat, né? Layer Flat é o layer que você quer que colhe na mesa, Como você tenha alguns, alguns pinos para cima aqui, né? Você coloca sempre a superfície mais plana possível na mesa de impressão, Para evitar que a impressora crie suportes e outro tipo de impressão que não tem nada a ver com a peça em si, ok? Finalizada a disposição que vocês queiram fazer aí, né? As peças já estão prontas, vocês dão o comando Slice, Vocês podem configurar aqui também temperatura do bico, temperatura da mesa, enfim, isso aqui é a configuração de cada um, tá? Se vai ter algum tipo de adesão na mesa, tipo Skirt, Build Adhesion, tá vendo? Eu não uso nenhum, porque as peças são grandes, né? Elas são planas, vão ter o Skirt, tem o Brim, tem o Raft, e o nome, Eu aqui não uso nenhum, mas a configuração que vocês fizerem aí é o que vai sair, tá ok? Na sequência vocês dão o Slice, eu não vou criar aqui o Slice, tá? E o Slice, bom, vou fazer para vocês verem, nesse momento o software está processando a informação, A impressão dessas duas peças demorariam 9 horas e 17 minutos, com 42 gramas de plástico, ok? Aí vocês podem salvar para o disco da impressora, ou salvar em arquivo, e eu vou salvar aqui o Save to File, Vou botar lá mesmo o 3D, ele vai gerar um arquivo chamado G-Code, só para vocês verem, né? Aqui eu já, Open Folder, tá lá, deixa eu dar um Function F5 aqui, tá vendo? O G-Code é o arquivo que vai diretamente para a sua impressora 3D, Onde estão aqui todas as movimentações de bico, de mesa, coordenadas, enfim, Só para vocês terem ciência aí, de como que você faz essa impressão. Esse arquivo eu vou apagar daqui, porque senão ele vai ser colocado lá na pasta do vídeo no YouTube, E, como eu estou gerando para a minha impressora, que é a CR6SE, Não tem lógica eu salvar esse arquivo lá, cada um vai ter a sua impressora. Ok, meus amigos? Então, eu já, assim, termino uma pendência aí de mostrar para vocês A disposição dos arquivos, como é que está dentro da pasta, né? Também criei essa pasta chamada BOOM, que é BIO of Materials, né? Ou lista de materiais, é muito importante, tá? Todos os materiais, todos os componentes, tudo o que é preciso está aqui. Como eu falei, né? É muito provável que vocês não comprem tudo pelo AliExpress, é claro, eu também não comprei. Mas vocês têm uma fonte de consulta aqui importante. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou pegar o controle remoto, por exemplo, Que é um dos itens que eu aconselho que vocês comprem no AliExpress. Então, o controle remoto, você clica no link, E ele já vai abrir para você a página onde tem o controle remoto que vocês devem adquirir. Um dólar e setenta e três o lote de cinco peças. Então, é muito mais cinco dólares de remessa. Muito baratinho, tá certo? Então, serve para vocês como consulta de qualquer componente que vocês queiram comprar. Tanto lá no AliExpress, como no Brasil, né? Mas você tem a referência do que é o componente. A placa de circuito impresso, né? Eu botei o link aqui da JLCPCB, você pode fazer em qualquer outra que você queira. Qualquer outra fabricante que você queira. Na pasta PCB, tem o CAMProcessor, que é utilizado no software Eagle. Tem a pasta, tem o arquivo em PCB.zip, que já está a placa pronta aqui. Com todos os arquivos, é só enviar esse arquivo para o fabricante que ele vai fazer. E tem o arquivo da placa em si, para qualquer alteração. Certo, meus amigos? Então, assim, eu vou deixar uma vinheta aí com vocês. E já retornamos aí para darmos sequência à nossa montagem final do gabinetezinho, das placas e teste final do nosso protótipo. Eu volto já já, tá ok? Voltamos aí, meus amigos. Então, dando sequência, você vai precisar de algumas ferramentas, uma chave de Philips, no meu caso, pistola de cola. Hoje nós não vamos mexer com ferro de solda. Uma maquinazinha de furar, com uma broca entre 2,5 e 2 milímetros. Não mais do que isso, 2,5 no máximo. Parafusos M3 por 13 milímetros. Acha em qualquer loja. Muito baratinho. No meu caso, eu comprei Philips, parafuso de máquina. Ele termina a cabeça reta, tá vendo aí? Eu já, para adiantar, eu já fiz a furação de quase todos os pontos, tá? Senão o nosso vídeo fica muito demorado. Mas a lateral esquerda e a lateral direita, quando os arquivos são impressos na impressora 3D, eles vêm com uma marquinha, tá vendo? Uma identação aqui, ó. Em todos os lugares que você precisa furar. Tá vendo? Tudo já bem pensado e já pronto para auxiliar vocês na montagem. Então, eu deixei dois para furar agora. Você encosta a broca dentro da identação. Ver se eu consigo mostrar para vocês. E, simplesmente, fura. Devagar, não precisa forçar muito. Deixa que a broca trabalha e vai furando. Certo? Então, deixei só dois para furar, porque demora muito. Senão o nosso vídeo fica muito grande. Sempre bem retinho, né? Bem perpendicular. Perfeito. Então, já está feita a nossa furação. Certo? Não tem como errar. O posicionamento da broca já vem identado, né? Já vem localizado para vocês. Então, não tem como errar. Perfeito? Então, eu vou tirar essa ferramenta. Nós não vamos usar mais. As peças para impressão 3D. As proteções do alto-falante. Os quatro pezinhos. Lateral esquerda, lateral direita. Fundo, tampa. Aliás, fundo, tampa. E a frente que nós já montamos. No vídeo passado. Com relação à frente. O sensor de infravermelhos, né? E o LDR. Simplesmente você pega um conectorzinho daqueles que estão na lista. Desmonta um lado. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Pegar uma chave de fenda. Certo? Você pega um. Tira fora. Ele tem umas travinhas aqui, ó. Você encosta uma chave de fenda. Libera a linguetinha aqui, ó. Uma lingueta. De travamento. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu posiciono melhor. E aí você simplesmente puxa o cabo de um lado que ele sai. Não precisa cortar o terminal. Ele entra lá. Você utiliza termocontrátil de 1,5 milímetro. Corta aproximadamente 1 centímetro com a tesoura mesmo. Corta aqui, ó. Insere primeiro no fio. Deixa ele bem longe da área de solda. Coloca no terminal. Solda. Depois você puxa. Depois que esfriar a solda, você puxa e põe uma fonte de calor aqui e ele comprime. É bem simples de fazer. Eu já adiantei para a gente poder ganhar tempo. Senão o nosso vídeo fica muito longo, tá? Eu não estou conseguindo aqui. Nessa posição eu acho que é melhor. Tá vendo aqui, ó? Já terminado. Tanto o sensor de infravermelho como o LDR. Certo? Então a frente nós já tínhamos montado no vídeo anterior. Eu pedi para vocês, eu falei para vocês que pode colocar cola nessa região, né? E aqui, para fixar o LCD, mas toma cuidado, porque senão não dá montagem aqui, você tem que cortar um pedaço aqui, ó, da cola para você poder encaixar. Outra coisa que eu adiantei foi a montagem da antena, tá? A antena, ela vem com uma arruelinha, né? A arruelinha vai aqui por cima. Por baixo vai esse terminalzinho aqui, que é muito baratinho, né? Você tira a capa fora. Da mesma forma, você desmonta um cabinho daquele do Arduino, enfia o terminal aqui dentro, solda, depois você põe no lugar e aperta a porca, bem firme. Ao final do aperto, você vem com cola instantânea, pinga aqui à vontade, deixa ela secada, depois pinga de novo e ela faz o travamento da rosca. Senão o nosso vídeo fica muito longo, ok? Muito bem, vamos iniciar a montagem então. Nós já havíamos posicionado a placa do módulo PAM e do RDA na parte de baixo, já havíamos colado. Vamos fazer a montagem então da lateral esquerda. Como que você localiza a lateral esquerda? Ela tem um rebaixo aqui, ó. Tá vendo? Essa é a lateral esquerda. O rebaixo é para poder a saída dos terminais, tanto do LDR, como do sensor infravermelho não baterem. Aliás, vamos fazer de outra maneira. Primeiro vamos colar os pezinhos, né? Quatro pezinhos aqui. Vão na parte de baixo. Certo? Você pode colar ou com cola quente ou com cola instantânea. Eu vou usar cola quente mesmo, que eu gosto mais. Colocou no lugar, empurrou, colocou. Colocou um pouquinho de cola quente, antes dela esfriar, pegou o pezinho e botou no lugar, apertou para não lugar. A cola quente é muito boa de trabalhar, mas ela, às vezes, solta uns fiapinhos, né? Encheu ali o orifício, colocou, apertou, acabou. Tira o excesso. Tá bom? Deixar esfriar, né? Sai mais fácil. Cola quente. Cola quente é muito fácil de trabalhar, né? E o último aqui. Colocou cola quente. Colocou o pezinho, apertou. Acabou. Colocou o pezinho, perfeito? Então, tá aí a colocação dos pezinhos, né? Da nossa montagem. Perfeito? Tirar um pouquinho dessa barbinha aqui. Muito bem. Deixa esfriar. Tirar os excessos aqui. Bota de lado. Perfeito? Valeu. A próxima... Os próximos itens que você pode montar são as proteções do alto-falante, né? Então, procura botar bem certinho aqui. Aqui você pode vir com um pouquinho de cola instantânea. Melhor, porque é muito justo, tá? Você não tem muito onde colocar a cola quente aqui. Alinhou certinho. Aplica um pouquinho de cola quente. Só um pouquinho, tá, pessoal? Pode aplicar até fora. Agora, só um pouquinho. A minha cola resolveu me dar um baile logo agora. Só um pouquinho. Só um cheirinho. Colocou no lugar. Pronto. O outro lado, a mesma coisa. Só um cheirinho. Por dentro, bem na bordinha. Colocou no lugar. Alinhou. Apertou um pouquinho. Pronto. Na sequência, já que nós estamos aqui nessa parte, você pode já colocar os alto-falantes também. Essa aqui, a parte que está mais distanciada aqui, a torrezinha dos parafusos, é a parte de cima. É a parte da frente. Então, nós vamos posicionar aqui. O alto-falante, ele encaixa bem certinho, ó. E aqui nós vamos usar cola quente, não cola instantânea. Botou um pouquinho de cola quente de um lado. Um pouquinho do outro. Um pouquinho embaixo. Um pouquinho em cima. Pronto. Deixa o cara esfriar aí, a cabeça. Do outro lado, a mesma coisa. A lateral esquerda tem um rebaixo aqui. É bem fácil de identificar. Cadê o outro? Aqui. Procura deixar sempre esses fios nessa posição, tá? Encaixou. Cola quente no bicho. Cola quente, cola quente. Cola quente. A cola quente, você tem que tomar cuidado, porque a ponta dessa máquina está a 140 graus, né? E a extrusora da impressão 3D trabalha a 190. Se você encostar ela muito no plástico, ele começa a amolecer, tá, pessoal? Esse é PLA. É um plástico de relativa baixa, baixo ponto de fusão. Nas minhas impressões, né? A configuração é 190 graus para o bico, injetor, e 60 graus na mesa. Tá? Vou posicionar melhor um pouquinho essa câmera. É 190 no bico e 60 na mesa. Essa é a configuração que eu uso. Tá certo? Muito bem. Vamos montar, então, o primeiro lado. Pegando aqui a lateral esquerda, né? Que tem um rebaixo. Você encaixa bem certinho aqui, ó. Perfeito? Observe que... As torres, elas encaixam no fundo, no fundo mesmo, né? Então, essa é a forma de encaixe correta. Tá certo? Vamos lá. Você encaixa a linha bem certinho aqui. Vocês vão ver quando estiverem montando. Tá? A linha bem certinho. Aqui a... E dá um pouquinho de cola quente só para firmar no lugar. Essa cola aqui é só para auxiliar a montagem. Mais nada. Perfeito? Só para que ela fique fixada. Mais nada. Opa. Demora um pouquinho para esfriar. Só para firmar. Segura um pouquinho, né? Tá bem alinhadinho ali. Segura um pouquinho. Deixa ela esfriar aqui primeiro. Opa. Soltou. Mas pegou de novo aí. Esfriando aqui. Ó. Já firmou. Deixa ela esfriar um pouquinho. Você já pode colocar dois parafusos ali. Tá? Deixa ela esfriar um pouquinho melhor. Um pouquinho mais. Para que ela não fique se mexendo, né? Vamos ver se vai dar certo. Ó. Parafuso vai dar mais firmeza. Lembrando, pessoal. O parafuso M3 por 13 milímetros, 14, tanto faz. Apertou um pouquinho. Já está fixo. Ok? Vamos botar logo o segundo. Para dar mais firmeza ainda. Opa. É bem certinho, porque a impressão 3D, ela não tem tanta precisão assim, mas é mais do que suficiente para a nossa montagem. Ok, pessoal? Então, a lateral esquerda já está no lugar. Vamos montar agora. Vamos montar agora a lateral direita. Eu acabei botando ao contrário aqui. O fio ficou para baixo. Não tem problema. Da mesma forma. Vamos botar primeiro o parafuso aqui para poder segurá-lo no lugar. Tem muito como errar isso aqui. Porque a receita já sai pronta da impressora, né, pessoal? Tem como sair muito fora. Com cuidado, tá, pessoal? Lembrando que as peças são frágeis, né? Não são peças injetadas. São peças impressas na 3D. Mas é bem preciso. Dá bem certinho. Não tem como errar. Dá um apertozinho leve. Pode botar agora uma colinha aqui. Só para reforço, né? Aí. Depois a gente tira esses excessos fora. Perfeito? Então, nesse ponto, você já pode conectar os cabinhos aqui do alto-falante. Esse vendedor na China, ele mandou já uma extensão maior do que a outra, né? Do que é o outro. Vou enrolar aqui o cabinho, ó. Dar uma terminaçãozinha neles bacana. Certo? Daí você vem aqui e já conecta o alto-falante direito. Pode esconder esses fios aqui embaixo. Da mesma forma, você vem aqui. Mais uma escolta, né? Que a gente chama. Conecta o alto-falante esquerdo. Pode esconder esses fios aqui para baixo. Perfeito, pessoal? Olha aí, ó. Tirar esse excesso de cola. Tá vendo? Olha que bacana, pessoal. Muito bacaninha, né? Fala a verdade. Merece ou não merece um like lá, pelo menos, né? E que vocês se inscrevam no canal. Qual o canal de eletrônica que mostra isso aí para vocês? Até a montagem de um gabinete com impressão 3D. Tudo, né? Esse amarelinho aqui que vocês estão vendo é uma reação do PLA, né? Infelizmente, existem alguns processos que a pessoa que mexe com a impressora 3D conhece. E fica um pouquinho de álcool isopropílico, né? Na mesa. Mas tudo bem. Para mim, no meu caso, não faz a menor interferência. Tá certo, pessoal? Vou deixar uma vinheta aí com vocês. E retorno já já. Para a gente fazer a montagem da parte de trás. E depois posicionar a frente. Ok? Inscreva-se no nosso canal. É muito importante. Eu preciso da ajuda de todos. Tá certo? E a gente volta já já. Um abraço. Voltando, então, pessoal. Para a nossa finalização. Vamos montar agora a parte da frente. Com cuidado. Vamos encaixando ela. Tem a posição bem certinha. Para entrar aqui. Certo? Encaixa perfeitamente. E a fixação da frente é feita inteiramente com cola quente. Tá bom? Então, verificando os alinhamentos direitinho, né? Depois que você posiciona ela, Você pode Descer a lenha aqui na cola quente. Tá? Fixa, segura. Verifica. Tudo bem certinho. Ok? Eu espero esfriar um pouco. Sem pressa, pessoal. Sem pressa. Estamos quase lá. Terminando a montagem. Ok? Esfriou. Vem do outro lado. Pode colocar cola quente aqui. Pode colocar lá embaixo também. Tem medo de ser feliz. Peço estar posicionada certinha. Só aguarda alguns segundos para ela esfriar. Perfeito? Vamos fazer as conexões do sensor de temperatura. A conexão do conector principal. Mais 5 é o azul. Mais 5 é o azul. Perfeito? E vamos fixar aqui a parte traseira. A parte traseira. Tá? Já pode colocar os parafusos. Estamos quase terminando, pessoal. Quase no finalmente. Só encosta. Aí. Lembrando que a impressão 3D, ela é muito útil, né? Mas não é uma peça injetada. Então ela não tem a mesma resistência mecânica do que uma peça injetada. Esses castelos, por exemplo, eles são ocos por dentro, né? Elas preenchem com padrão de linhas. A não ser que você mande o fio, né? Infio, que chama. Infio. Preencher com 100% ou isso leva uma semana para você fazer uma impressão dessa, né? Então, no padrão da impressora. Será que eu não furei esse aqui? Furei. Então são peças que são praticamente ocas por dentro, né? Elas têm uma estrutura de preenchimento que não é oca. Não é 100%, né? Chovendo demais aqui em Curitiba. Hoje. Nesse sábado. E esse aqui não quer entrar especificamente aí. Aí. Olha, deu uma forçadinha. Já rachou aqui no terminão, tá vendo? É muito delicado. É muito delicado. Vou tirar fora. Pode ser que esse parafuso seja a pessoa que me... Não, tá certo. O parafuso tá correto. Eu acho que eu não tinha furado ele. De qualquer forma, deixa ele fora. Depois a gente coloca. Então, tá aí. Aqui tem até um monte de cola, né? Mas a cola quente, depois que ela esfria, você tira com facilidade. Não tem problema nenhum. Certo? Vamos colocar a tampa, então. Vamos conectar ali o terminalzinho da antena. Se precisar, a gente lança a mão aqui de um auxílio de um alicate de bico. A parte de cima, ela é simplesmente parafusada, porque se você precisar retirar, fazer um upgrade de software, né? Alguma coisa que você precise realizar, ela não é colada. Ela é simplesmente encaixada e parafusada. Aqui, só encosta. Bem certinho. Aí. Ela também dá uma leve pressão na parte da frente. Para manter a parte da frente no lugar, né? Só encostar o parafuso. Você sente a pressão, pode parar. Aquela parte quebrada aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou refurar para ver o que está acontecendo com ela. Deixa ela bater no outro parafuso. Vamos ver o que vai dar aqui. Perfeito, pessoal. Está montado aí o nosso desenvolvimento. Certo? Então, aqui. Nesse momento, eu vou conectar o sensor de temperatura. Vamos ver aqui, mais 5. É só empurrar. Basta empurrar isso aqui, tá, pessoal? Empurra, ele abre. Está vendo? E aí você coloca o fio correspondente. Aqui é mais 5. Sinal. Um alicatezinho de bico ajuda, tá? Aperta lá. Aperta para dentro. E o GND. Vamos acertar melhor. Ok. Está conectado. Vamos erguer a antena. E vamos ligar a fonte. Deixa eu manobrar aqui. Rapidamente. Aí. Já deu a tela de barra de cores, né? Já entrou aí, ó. E esse RTC ainda não foi... Desde o vídeo anterior, né? Esse RTC não foi ajustado. Está errado completamente. Temperatura 20 graus. Mais ou menos 21. É o que está mais ou menos aqui em cima, dentro da minha sala. Ok. 31 de 11 de 2000 é o valor default do RTC. Ok. Vamos fazer o ajuste aqui. Juntos. Ok. Vou tentar fazer aqui. Ajuste. Então, são... Nesse momento... Deixa eu ver aqui. 1h30, né? Da tarde. Hoje é sábado. Sexta. Sábado. Ajuste. Que dia é hoje? Vou mostrar aqui para vocês. Dia 8, né? Dia 8. Vamos lá. Vamos diminuir que é mais fácil, né? Não. Aumentar é mais fácil. Opa, passou. 8. O mês é 8. Opa, aê. O ano, 2023. A hora, 13 horas. Opa, 13 horas. E 30... 32 minutos. Outra 33. Já está quase lá. Ajustei o relógio. Perfeito? Vamos aqui na temperatura, então. Opa, tempo. Eu vou zerar tanto a temperatura mínima, quanto a temperatura máxima. Aperto o tempo. Ok. Perfeito? E agora vou ligar o rádio. Deixa eu pegar aqui o controle remoto. Liguei o rádio. Vamos ver se está tudo funcionando, né, pessoal? Já está em 105.5. Uma rádio bem conhecida aqui também, de Curitiba. Vamos mudar aqui para 107.1, que é uma rádio que eu gosto muito de ouvir. Opa, estou subindo, desculpa. Aê. Está fora do ar. Ela vive dando um problema. Vamos para 103.9. 105. Passou. Aê. Diminuir aqui, porque o YouTube vive me perturbando com... Ah, está reproduzindo música, não sei o quê. Perfeito? Vou botar aqui perto do microfone. Então... Diminuir um pouquinho aqui para não ter problema com o YouTube. Perfeito, pessoal? Lembro a vocês que... As rádios estão cada vez mais ocupando espaços abaixo do 88.5, né, que é o nosso espectro de FM. Eu recebo aí, diretamente aqui na 103.9 ou na 107.1, que é a Jovem Pan, que são rádios que eu escuto direto, que eles estão para inaugurar uma nova frequência de 76.7. Eu tenho frequências em Curitiba de 79.3, vou botar lá para vocês verem. E já apareceu uma outra rádio em 85.9, é 76.9, não. 79.3, não é? É, é essa mesmo. 79.3, diminui. Aí. Já tem uma rádio operando aqui em Curitiba. Já tem uma em 85... Puxa, eu não me lembro, tá? 85.3. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. É bem fraquinha essa rádio. Já passou, não está pegando. Mas é 85.3, se não me engano. E já a Jovem Pan também já está para operar em 76.7, se não me engano. Então, pessoal, o Prometido está aí, tá? Vou botar numa rádio melhor aqui, para a gente poder ouvir, tá? O nosso receptor de FM, ele simplesmente, ele capta qualquer coisa que esteja no espectro de FM, tá? Porque ele vai de 55 a 115. Então, não importa muito o que for colocado, tá? Aí, ó. Funcionando perfeitamente. Funcionando perfeitamente, tá? Dessa forma daí, a gente conclui esse desenvolvimento. Perfeito, pessoal? Sigam aí os vídeos, vejam, revejam, voltem, parem, tá? Vou botar aqui de cabeça pra... Aí, garoto. Então, a gente conclui aí... Deixa eu voltar aqui no controle remoto. Aí. Conclui o nosso desenvolvimento com a montagem do gabinete. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou iniciar em breve aí um novo desenvolvimento. Dessa vez, nós vamos mexer com o GPRS. Vamos fazer um dispositivo que recebe comandos via mensagem de texto. Tá? É bem legal também, usando o módulo SIM 808. É um módulo que eu já conheço bastante, tá? Tá entregue aí, pessoal, o desenvolvimento. Ok? Agradeço a vocês todos. Peço que se inscrevam no nosso canal. É muito bacaninha, né? Fala a verdade. Vocês fizeram seus radinhos aí, ó. Show de bola. Um grande abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo desenvolvimento. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.